Comissão de Função Pública se coordena ao Ministério do Negócio Estrangeiro, onde Bela recruta funcionários de NBM aqui a conhecimento, com a linha inglesa de Bela Serviço para a Preparação Roteiro Ásia. Presidente de Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso Ateten, funcionário de Bela Serviço e Ásia, precisa e a capacidade, habilidade, mas bem importante, tem que atender a linha inglesa. Faustino Cardoso informa, dificuldade de Bela Comissão de Função Pública enfrenta a linha inglesa, também funcionário de Bela com a linha inglesa sobre o serviço e a Roteiro Ásia. Também precisa coordenar o Ministério Relevante, onde já é de DIAG, para o funcionário de Bela Serviço da Huluc e a nível Ásia. Pronto, a situação é que a promoção de Bela com o Ministério do Negócio Estrangeiro, incluindo o Ministério da Justiça. A Comissão continua a comunicação, a atuação, procede, processa, processo... Mas é verdade, ainda está. Filhas ricas para o Ministério do Negócio, ainda atuação, quando a situação é, e a Comissão de Função Pública, pronto, a atuação, serviço remoto, atuação, viabiliza, processo de promoção para o regime especial, e a prisão, ainda está em uma categoria, regime especial. E a parte CELO, a Comissão de Função Pública, se recoloca FALI, funcionário público NEB, antes de serviço, e a instituição Estado, NEB, governo da CELACON, o destaque ricas para a instituição CELO. E hoje, a Comissão de Função Pública, a comunicação é uma CERNE, para funcionários CERNE, o funcionário permanente CERNE, BELER, e coloca FALI para a CERNE, a instituição origem, ou então, para a instituição CELO, depende da política. Entretanto, o governo se recruta da RULUC, funcionário Atos Rua, o aluno Luba, preparação, roteiro, ASEAN. Processo de recrutamento, Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, se coopera com a Comissão de Função Pública, onde identifica quadros técnicos, a atuação, a formação ligada para o roteiro NEB, ASEAN, para o governo Timor-Leste. Laurindo Razaba, Agustino Neno, RTTL.